Em época de redução das vendas, o comércio iniciou ações para regulamentar feiras itinerantes em Pato Branco. Por iniciativa do vereador Claudemir Zanco e com o apoio dos demais vereadores, participaram da sessão deliberativa do Legislativo na segunda-feira, membros da diretoria da Associação Empresarial de Pato Branco, quando defenderam mudanças da legislação. As alterações, segundo a diretora jurídica da entidade, a advogada Paloma Vani Mancanti, buscam disciplinar a realização de feiras e eventos similares, com o objetivo de fechar lacunas que abrem precedentes à concorrência desleal com o comércio patobranquense. E a realização de feiras itinerantes no município. O objetivo da lei é regulamentar para que a sociedade tenha o melhor aproveitamento desses eventos. A Associação Empresarial apresentou essa proposta, essa proposição, atendendo aos associados. Exato. A associação objetiva com a proposição dessa lei é fortalecer o comércio local, que é quem gera imposto, quem gera empregos, quem paga impostos e quem foca no desenvolvimento local. Na prática, então, está tramitando aqui. Que últimas notícias você tem sobre o trâmite do assunto do projeto aqui na Câmara? Na verdade, já existe uma lei, ela é de 2005 e ela era um pouco inflexível. Então, a proposta agora é a alteração dessa lei para que regulamente as feiras itinerantes no município. Acredito que ainda vai sofrer algumas alterações, algumas emendas, conforme colocado pelos vereadores agora na sessão. E na sequência, vai ter ainda alguns debates antes da aprovação. A questão do Valvara, talvez seja o principal aspecto a ser levado em consideração a partir de agora? Exato, porque a lei anterior não previa o pagamento de alvará para essas feiras itinerantes. Então, agora, essa alteração prevê o pagamento de uma taxa para a realização desses eventos. O vereador Biruba disse que o Legislativo recebeu a demanda da entidade, que é a de fortalecer o comércio local, principalmente preservar o direito do consumidor. Com a alteração da legislação, pontua o vereador, se pretende criar um processo padrão de autorização de feiras itinerantes e, acima de tudo, assegurar aos consumidores produtos de qualidade. O local e, principalmente, preservar o direito do consumidor do município, dar mais segurança na questão dos produtos também. Vereador, como a lei deverá proceder agora para impedir, por exemplo, que o gente de fora faça feiras com qualidade, digamos assim, questionável, através de liminares conseguidos, como tivemos no passado? Lembrando que a própria Associação Comercial não quer impedir ninguém de realizar algum comércio na cidade de Pato Branco. O que se pretende é criar um padrão e, principalmente, garantir a segurança dos produtos. Nós tivemos aqui, após algumas feiras, produtos com problema que o cidadão que adquiriu não tinha de trocar. Pessoas que tiveram seus cartões clonados, que tiveram prejuízo financeiro e que não sabiam a quem procurar. E nós precisamos também criar algumas situações, se é para gerar emprego, que gere para os moradores locais e que as divisas também fiquem no município. Então, nós passamos agora a estudar a lei. Com certeza, teremos ainda mais sugestões para o projeto. E o objetivo é preservar o comércio local e o direito do consumidor.